E agora as últimas notícias do Fantástico. Os bombeiros encontraram agora há pouco mais um corpo soterrado no desabamento em Mangaradiba, no litoral sul do estado do Rio. São nove até agora os mortos na tragédia provocada pela chuva. A polícia do México procura em todo o país um homem que aparece nas imagens de um vídeo abrindo caminho em meio a multidão para o pistoleiro que matou o candidato a presidente Luiz Colosso durante um comício. 48 milhões de italianos vão às urnas na primeira eleição promovida sobre a vigência de uma nova lei que pune com até cinco anos de prisão quem divulgar projeções sobre os resultados eleitorais antes do fim da votação. O presidente colombiano César Gaviria é eleito secretário-geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, em substituição ao brasileiro João Baena Soares. Uma família russa divide um pequeno apartamento em Moscou com um urso de dois metros de altura que tem direito a banho de banheira e a televisão na sala. O ministro Fernando Henrique Cardoso comunica amanhã ao presidente Itamar Franco a decisão de deixar o ministério para disputar a presidência da república na eleição de outubro, segundo informação divulgada agora à noite pela agência Globo. Uma imagem impressionante no Alabama, Estados Unidos. O tornado surpreende uma equipe de TV que fazia uma transmissão ao vivo. Boa noite! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Fantástico termina aqui. Fique agora com o Domingo Maior. Boa noite. E logo depois o placar eletrônico. Uma boa noite para você. Tenha uma boa noite e até o próximo domingo. Fantástico. Oferecimento Antártica. Salgadinho com Guaraná Antártica. Este é o sabor.